Meus camones, Angolano Nervoso, as notícias do canal, estarei sempre informado no canal Angolano Nervoso TV, as notícias de todo mundo aqui e agora no canal Angolano Nervoso TV, isto também é notícia. Manos e mandas, João Lourenço, o dono do Empelar, manda, manda, polícia de intervenção rápida, invadir o comitê central da UNITA no Ambo, Manos, esse João Lourenço está a passar mesmo de todos os inimigos. João Lourenço está mesmo a brincar com o brinquedo? Como é que o João Lourenço tem mesmo essa epa? Eu não sei nem sei. Mas como é que o João Lourenço mesmo, ou não sei o que o João Lourenço está querendo fazer. Mas é assim, eu já estou a suspeitar aqui alguma coisa e eu vou já dizer adiantado, porque isso também pode ajudar. Manos e manas, para quem não sabe, o partido FNLA em Angola foi um partido muito forte naquela altura da libertação de Angola. Para quem não sabia, manos e manos, eu vou dizer, o Empelar, como foi sempre um partido planista, o Empelar queria, era dar cabo da FNLA. Já tinha medo da UNITA naquela altura, mas conseguiu enfraquecer a FNLA. dizendo que os dirigentes do partido FNLA comiam crianças e o Empelar o que que fazia? Ia nas casas mortuárias buscar crianças e trazia, tiravam fotos em cima, crianças mortas em cima da mesa, para dizer que são os membros da FNLA que comiam crianças. Então assim, naquela altura, o povo angolano todo começou a detestar o partido FNLA. Por isso é que o FNLA ficou fraco. Manos e manas, o que que o João Lourinho está a querer fazer nestes atores? Está a provocar a UNITA, está a provocar a UNITA demais até ver realmente quais são os passos que a UNITA vai querer dar fora da área que o João Lourenço está à espera? Que é para eles depois, quererem sujar a UNITA e depois vierem com uma confusão e quererem ser aquilo que o Agostinho Neto sempre quis ser, um partido único em Angola. Mas manos e manas, isto não vai acontecer porque o povo é blindado. O povo é blindado. Para que o João Lourenço e o Empelar fiquem bem atentos. O povo é blindado. Bem, manos e manas, de qualquer maneira, vou dizer assim, João Lourenço manda mesmo a tropa dele ir invadir o comitê central da UNITA no Ampo. Manos e manas, e vocês verão que realmente essas fotos que vocês estão a ver neste momento são as fotos da menina e o jovem lá que foram realmente massacrados pela polícia de João Lourenço. Manos e manas, João Lourenço está a brincar mesmo com brinquedo. João Lourenço está a brincar com brinquedo. Em contrapartida, Adalberto Costa Júnior, presidente da UNITA, pede uma conversa com João Lourenço frente a frente. Manos e manas, eu deixo já aqui um alerta e vou já avisando todo o angolando de Cabindo com ele na diáspora. Manos e manas, esta conversa ou este frente a frente que Adalberto Costa Júnior quer fazer com João Lourenço, manos e manas, é mais provável 99,9% que não vai acontecer. Sério, só por um motivo, João Lourenço não tem nada na cabeça para debater com Adalberto Costa Júnior, porque Adalberto Costa Júnior são 500 mil cavalos de potência, de muita coisa que pode sair ali naquela boca do Adalberto Costa Júnior. E o João Lourenço, que só tem dois cavalos, não vai aguentar. Manos e manas, se forem lembrar, na época das eleições, os partidos políticos queriam encontrar todos os candidatos à presidência a ter um debate. E vocês viram que realmente o bebucho, o João Lourenço, fugiu. O João Lourenço tinha medo de ter um debate com Adalberto Costa Júnior, porque manos e manas, vocês já viram Adalberto Costa Júnior ter debate com frente a frente, para discutir o estado da nação com João Lourenço? João Lourenço não tem conversa. João Lourenço é fraco. João Lourenço vai fugir. Manos e manas, já vos dei 99,9% que o João Lourenço vai dar uma desculpa, só para não ter, só para não ter este debate frente a frente com Adalberto Costa Júnior, manos e manas. Mas, conforme eu disse, o João Lourenço também quer ficar no partido do Entelar 45 anos, igual José Eduardo dos Santos. Provavelmente, com a idade que João Lourenço tem, eu acho que vai sair mais ou menos com a idade do Mugabe. Vai sair mais ou menos com a idade do Mugabe, se ele realmente o sonho dele é este. Mas, manos e manas, conforme eu disse, o povo é blindado e o povo já abriu o olho. De 2022, não vai passar mesmo. 2022, vai mesmo ficar na história. É isto mesmo. Pois é pessoal, chegamos ao fim, mas não te esqueças, se você gostou do vídeo, espalhe o mesmo vídeo na sua rede de WhatsApp e todas as redes sociais para os teus amigos e familiares. Estás também informados. Vemo-nos brevemente no próximo vídeo. Vemo-nos brevemente no próximo vídeo.